Fala Deus ao meu coração Na Tua presença entrego a minha vida Ouve Deus a minha oração Preciso ter a minha paz reconstruída Mexe em minhas estruturas Me faz ser mais fiel a Ti Quero que o velho homem morra e renasça de novo Sou um vaso quebrado nas mãos do oleiro Preciso ser restaurado pelo meu Senhor Quero ser de novo este vaso cheio E transbordar o espírito de amor Fala Deus ao meu coração Na Tua presença entrego a minha vida Ouve Deus a minha oração Preciso ter a minha paz reconstruída Mexe em minhas estruturas Me faz ser mais fiel a Ti Quero que o velho homem morra e renasça de novo Sou um vaso quebrado nas mãos do oleiro Preciso ser restaurado pelo meu Senhor Quero ser de novo este vaso cheio Quero ser de novo este vaso cheio E transportar o espírito de amor Sou um vaso quebrado nas mãos do oleiro Preciso ser restaurado pelo meu Senhor Quero ser de novo este vaso cheio Quero ser de novo este vaso cheio E transportar o espírito de amor Restaura-me, Senhor Restaura-me, Senhor Restaura-me, Senhor Com Teu amor infinito Transborda-me, Senhor Transborda-me, Senhor Transborda-me, Senhor Com Teu Santo Espírito Restaura-me, Senhor Restaura-me, Senhor Restaura-me, Senhor Com Teu amor infinito Transborda-me, Senhor Transborda-me, Senhor Transborda-me, Senhor Com Teu Santo Espírito Sou um vaso quebrado nas mãos do oleiro Preciso ser restaurado pelo meu Senhor Quero ser de novo este vaso cheio E transportar o espírito de amor Sou um vaso quebrado nas mãos do oleiro Preciso ser restaurado pelo meu Senhor Quero ser de novo este vaso cheio E transbordar o espírito de amor Que é um esse? Tchau, tchau.